Para quem insistir nessa triste novela, ainda sou mais eu, ou seja, não é mais aquela. Para quem insistir nessa triste novela, ainda sou mais eu, ou seja, não é mais aquela. Para quem insistir nessa triste novela, ainda sou mais eu, ou seja, não é mais aquela. Para quem insistir nessa triste novela, ainda sou mais eu, ou seja, não é mais aquela. Oi, Marcelo! Se eu sou uma bonita, eu vou aqui me sonhar, com a felicidade, com a morte, verdade e lutar. Se eu sou uma bonita, eu vou aqui me sonhar, com a felicidade, com a felicidade, com a felicidade, com a felicidade. Se eu sou uma bonita, eu vou aqui me sonhar, com a felicidade, com a felicidade, com a felicidade, com a felicidade. Para quem insistir nessa triste novela, ainda sou mais eu, ou seja, não é mais aquela. Se eu sou uma bonita, eu vou aqui me sonhar, com a felicidade, com a felicidade, com a felicidade, com a felicidade. Se eu sou uma bonita, eu vou aqui me sonhar, com a felicidade, com a felicidade. Se eu sou uma bonita, eu vou aqui me sonhar, com a felicidade, com a felicidade. Se eu sou uma bonita, eu vou aqui me sonhar, com a felicidade, com a felicidade.